Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma edição do seminário do Programa de Pós-Graduação de Sociologia Política da UENF, nosso PPGSP. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o professor Marcelo Gomes Ribeiro. O professor Marcelo, ele é professor do Instituto de Planejamento, Pesquisa e Planejamento Urbano Regional e PUR da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo Rio de Janeiro do INCT Observatório das Metrópoles. E o Marcelo, ele é de formação, ele é economista pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestre em Sociologia da Universidade Federal de Goiás, doutor em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Marcelo está aqui conosco para falar nessa apresentação que vai fazer conosco, que é a transformações no mundo do trabalho brasileiro nas últimas décadas. E para nós é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com o Marcelo conosco, né, para fazer essa fala que vai ser do interesse de muitos dos nossos estudantes, né, eu mesmo compartilho o objeto de trabalho, né, que é o Instituto de Trabalho com o professor Marcelo, então vai ser uma grande oportunidade aqui de a gente conhecer um pouco mais essa conjuntura a partir do trabalho dele. Então, bem-vindo, Marcelo, muito obrigado pela presença e muito obrigado aqui a todos que são presentes, prestigiando aqui o professor Marcelo. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Para mim também é um enorme prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da discussão que nós temos feito no âmbito do Observatório das Metrópoles. para vocês. Queria também agradecer aí a Vânia, que foi quem intermediou, né, esse contato, né, para que eu pudesse estar aqui presente hoje. Eu vou, eu vou colocar, compartilhar aqui uns slides, né, fiz uma apresentação, vou basear neles, para vocês poderem se orientar melhor naquilo que eu estiver aqui falando. O tema que eu vou envolver são transformações no mundo do trabalho brasileiro nas últimas décadas, tá. Essa discussão sobre as mudanças no mundo do trabalho nas últimas décadas, ela faz parte de um projeto de um projeto de pesquisa no âmbito do Observatório das Metrópoles, que é o INCT, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e que neste programa do período de 2017-2022, nós temos um projeto de pesquisa que busca compreender as mudanças na estrutura social das metrópoles brasileiras. Uma das coisas que nós temos, que nós observamos, né, nessa, nessa compreensão da estrutura social é que houve muitas mudanças nos últimos tempos que fazem com que a gente acabe se interrogando sobre se a estrutura social que nós tínhamos antes, ela se apresenta da mesma forma hoje, ou se ela apresenta mudanças ao longo do tempo. Isso porque nós temos uma... um esquema de estratificação social do qual a gente considera como sendo uma representação da própria estrutura social que nós utilizamos no âmbito do Observatório das Metrópoles para poder fazer a análise social do território metropolitano. Esse é, inclusive, um dos temas mais antigos de pesquisa no âmbito do Observatório das Metrópoles, inclusive foi por meio deste tema em que se busca analisar a organização do território metropolitano a partir da inscrição nessa estrutura social que faz com que a gente tente a acompanhar essa discussão sobre a estrutura social, mas nos interrogando a respeito das mudanças que têm passado. Uma das coisas que é importante salientar é que o modo como essa representação de estrutura social que nós construímos, que é um esquema de estratificação social, ele é feito a partir da variável ocupação do censo demográfico. Então, por meio da variável de ocupação do mercado de trabalho, nós construímos uma hierarquia, um agrupamento que tem um ordenamento hierárquico no qual se traduz para nós numa estrutura social. E é por meio dessa hierarquia social, dessa estrutura, que a gente tente a fazer análise da organização social do território metropolitano para poder identificar os padrões de segregação socioespacial existente nas metrópoles brasileiras. O que nós, como o objeto analítico, ele se dá a partir de uma variável que ela está vinculada diretamente ao mercado de trabalho, ou ao mundo do trabalho, a interrogação que a gente tem feito é sobre as mudanças que têm ocorrido no mundo do trabalho, que são mudanças capazes de alterar a própria estrutura social. Por isso que essa análise buscou compreender um período mais longo do tempo, porque nós podemos perceber mudanças conjunturais no mercado de trabalho que não necessariamente são capazes de alterar a própria estrutura ou a ordem social das nossas sociedades. Então, por isso que foi esse sentido de tentar avançar numa compreensão de médio e longo prazo, portanto, nas últimas quatro décadas, para que a gente tenha condições de buscar uma reflexão do modo como essas mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho podem, portanto, ter efeitos sobre a própria estrutura social das nossas metrópoles e do Brasil em geral. Então, por isso que o período de análise foi um período de quatro décadas, como nós começamos a... E aí nós utilizamos os censos demográficos de 1980, de 1991, de 2000 e 2010, como ainda não temos o censo que ela tem ocorrido em 2020, que, possivelmente, vai ocorrer em 2022, e começamos essa discussão já há bastante tempo, nós utilizamos os dados da PNAD Contínuo Anual de 2018. Tem diferenças em termos de construção metodológica, mas ela nos permite ter uma avaliação nacional acerca das condições de trabalho no Brasil. Então, a abrangência, do ponto de vista espacial, territorial, que nós utilizamos, foi para todo o Brasil, sempre comparando o Brasil metropolitano do Brasil não metropolitano. Faltou aqui o não metropolitano na tela. Mas sempre comparando o Brasil metropolitano do Brasil não metropolitano. O que nós compreendemos como Brasil metropolitano? O Brasil metropolitano correspondeu ao conjunto do que o IBGE denomina de metrópoles. O IBGE tem um estudo sobre redes de cidades no Brasil, em que ele hierarquiza os espaços urbanos em todo o país, e nessa hierarquização ele vai definir aquelas que têm uma posição que pode ser denominada de metrópole. Sobre o ponto de vista econômico, cultural, político, sobre diversos aspectos, diversos elementos, na perspectiva do que cada espaço é capaz de polarizar a sua Interlândia, seja do ponto de vista local, regional, ou mesmo nacional. E no estudo de 2008, o IBGE identificou 15 espaços no Brasil que podemos chamar de metrópoles. Eles não correspondem exatamente ao que é a região metropolitana, porque a região metropolitana é uma definição institucional desses espaços, mas eles correspondem, de fato, àquilo que a gente pode compreender como metrópole, um espaço que tem uma dimensão econômica, política ou cultural importante, significativa, que influencia outras áreas no espaço regional ou nacional. O IBGE atualizou esse estudo, recentemente ele publicou novamente, inclusive foi em 2018 que ele publicou, mas já não dava mais para a gente usar essa, porque senão a gente se implicava em mudanças em toda a base de dados, ele identificou 15 espaços no Brasil como sendo metrópoles. Mas nós utilizamos ainda o estudo de 2008, portanto, o Brasil metropolitano que corresponde a 12 espaços nacionais que são denominados metrópoles, como a região metropolitana do Rio de Janeiro e de São Paulo, a área metropolitana de Brasília, Belo Horizonte, Belém, Manaus e assim por diante, Recife, então, de todas as regiões do país, entra nisso que é chamado de Brasil metropolitano. Todos os demais municípios que não estão nesses espaços metropolitanos foram chamados de Brasil não metropolitano. Para que a gente pudesse fazer análise dessas mudanças ao longo do tempo utilizando essas bases de dados, como para nós a ocupação é o objeto analítico mais importante, foi necessário que a gente construísse um agrupamento ocupacional que permitisse a gente poder compatibilizar o conjunto de ocupações existentes em cada momento desses, inclusive porque o censo demográfico de 80 e de 91 possui uma classificação de ocupações que é diferente da classificação que foi utilizada em 2000 e que tem alguma diferença também com a classificação utilizada no censo demográfico de 2010 e da PNAD Contínua de 2018. Então, e essa classificação ocupacional existente nessas bases de dados domiciliares é uma classificação ocupacional que possui quase 500 ocupações, a depender do censo, quase 500 ocupações. Então, existem ocupações que estão presentes em uma determinada classificação, outras que não estão presentes em outras, inclusive as mudanças nas classificações, elas também, de algum modo, são expressões das próprias mudanças que têm ocorrido no mundo do trabalho. Então, fazer uma compatibilização dessas classificações é um esforço hercúleo e a alternativa que nós tivemos foi de construção de grupos ocupacionais que pudessem agregar aquelas ocupações em cada um dos grupos que possuem uma natureza comum. Então, cada um dos grupos ocupacionais foi agregado segundo a natureza comum da ocupação, de modo que nos permitisse fazer uma análise médio e longo prazo sobre essas mudanças no mundo do trabalho, ou no mundo do trabalho ocupacional brasileiro, propriamente dito. Diante disso, nós construímos 14 grupos ocupacionais. Então, aqui, eu até trouxe o próximo Mário desse trabalho. Um dos grupos ocupacionais foi das trabalhadoras domésticas. Inclusive, chamamos de trabalhadoras domésticas, tendo em vista que quase a totalidade das pessoas que estão neste grupo ocupacional são de pessoas do sexo feminino. Tivemos também os operários da construção civil. Aqui se trata de trabalhadores manuais vinculados a esse setor da construção civil. Os trabalhadores do comércio. Aqui, no âmbito dos trabalhadores do comércio, nós temos tanto aqueles trabalhos que são realizados em estabelecimentos quanto os trabalhos que são realizados no espaço público, na rua. Como são o caso dos ambulantes, principalmente. Os operários da indústria. Então, é um outro grupo ocupacional que nós também construímos. Que são os operários da indústria. Os trabalhadores da prestação de serviços. São aqueles trabalhos que também têm uma característica de natureza manual. normalmente com nenhuma ou pouca qualificação vinculados ao setor de serviços e nessa característica de prestação de serviços, propriamente dito. Os trabalhadores dos transportes. Vimos, inclusive, em vista, vários eventos que ocorreram na sociedade brasileira nos últimos tempos, especialmente na última década, vinculados ao tema do transporte. Portanto, tentar entender sobre os trabalhadores dos transportes foi um aspecto importante também nesse estudo. Os trabalhadores do apoio administrativo. Os profissionais de nível médio. que são aquelas ocupações que, apesar de ter exigências de nível médio, em termos de escolarização, elas são dotadas de certa autonomia para a realização da atividade de quem a realiza em função do próprio processo de formação que é necessário para ocupar essas posições. Portanto, podendo ser compreendida aí na perspectiva de profissões. São determinadas ocupações que têm essa característica de ser também profissões. Ao mesmo tempo, temos também o grupo ocupacional dos profissionais de nível superior. Que são aqueles profissionais que são mais evidenciados mesmo, em termos de profissão. aquelas ocupações que são evidenciadas em termos de profissões. Que com a necessidade de uma formação de nível superior de escolaridade para aqueles que executam essas ocupações. Um grupo dos professores. Um grupo ocupacional dos professores. Um grupo ocupacional dos profissionais da segurança pública e das forças armadas. Outro grupo de dirigentes e supervisores. E um último, que não é exatamente um grupo ocupacional, para quem tem maior habilidade no uso desses dados domiciliares que são produzidos pelo BGE, os empregadores são classificados a partir da posição na ocupação. Se bem que no censo de 80 e de 91, eles fazem parte, eles estão dentro das classificações ocupacionárias. Mas no censo de 2000, 2010 e na PNAD contínua, já não faz mais parte. A gente apreende os empregadores a partir da posição na ocupação. Mas como a gente tem uma preocupação de entender a relação capital-trabalho, que se constitui na estrutura, que se vendecia na estrutura social, para a gente era importante também pesquisar este grupo ocupacional, que nós chamamos também de grupo ocupacional. Esses 14 grupos ocupacionais, eles correspondem a quase a totalidade da população ocupada no Brasil. Ficando aí um percentual muito pequeno fora do nosso estudo, que diz respeito principalmente àquelas ocupações da cultura, da arte, do desporto, do esporte, ou ocupações religiosas, ocupações desse tipo, que inclusive do ponto de vista estatístico é muito pequena para poder ser estudada, mesmo utilizando o censo demográfico, foram ocupações que ficaram de fora do nosso estudo. Mas, de todo modo, aqui a abrangência que nós temos do ponto de vista da população ocupada é de quase a sua totalidade, que nós investigamos. Então, essa pesquisa foi feita no âmbito da rede do Observatório das Metrópoles, envolvendo pesquisadores de diversos núcleos espalhados pelas regiões metropolitanas do país. E o que nós podemos observar é o seguinte, que, para a gente compreender as mudanças que passam a ocorrer nessa estrutura, no mundo do trabalho brasileiro, essas mudanças precisam ser compreendidas à luz das próprias mudanças econômicas e estruturais que estão acontecendo no capitalismo mundial, que inclusive se engendram a nova divisão internacional do trabalho. Evidentemente que, para a gente pensar sobre essas mudanças econômicas e estruturais, nós podemos pensar sobre o ponto de vista destes processos econômicos que passam a emergir no capitalismo mundial a partir dos anos 70, principalmente, e que vai se configurando, aos poucos, ao longo dessas décadas. Por exemplo, o aspecto da financiarização, apesar de ele ser um processo de mudança no capitalismo que está ocorrendo desde os anos 70, nós vamos começar a evidenciar este processo principalmente no começo dos anos 2000, porque é quando as manifestações das mudanças pelas quais ele sofreu começam a emergir no mundo ocidental, principalmente. Mas, de todo modo, tanto a globalização, quanto o processo de neoliberalização, quanto o processo de financiarização, são processos que, apesar de poderem ser estudados na sua especificidade, eles estão imbricados, eles estão relacionados uns com os outros e todos eles podem ser compreendidos principalmente a partir dos anos 70. Então, a partir dos anos 70, nós temos mudanças profundas no capitalismo mundial que faz com que haja mudanças nas relações econômicas entre os estados nacionais, nos fluxos econômicos que passam a se intensificar no mundo, mudanças territoriais do ponto de vista do lugar em que a produção industrial passa a ocorrer, um deslocamento, inclusive, que se manifesta de várias empresas, tanto dos Estados Unidos quanto de alguns países da Europa, em direção à Ásia, que mais tarde nós vamos também observar a própria presença marcante que a China passa a ter, mudanças nas formas de regulação econômicas que passam a operar também a partir desse momento, com uma maior perspectiva de flexibilização, então, mudanças no que se refere à questão regulatória em relação à questão do trabalho e várias outras dimensões que estão associadas a este processo de neoliberalização, e mudanças também sobre o próprio processo produtivo, sobre a condução do processo de acumulação que se dá no capitalismo, em que, a partir da Segunda Guerra Mundial, o processo de acumulação esteve muito assentado na sua base produtiva, propriamente dito, e que, a partir dos anos 70, começa a haver mudanças no mundo que está relacionada ao processo de neoliberalização, à globalização, às mudanças tecnológicas, às mudanças no processo produtivo, que faz com que esses processos de acumulação passam a ser muito mais orientados pela dimensão financeira do que, propriamente, pela dimensão produtiva. E essas coisas repercutiram, todos esses processos de mudanças estruturais, eles passaram a engendrar uma nova ordem, uma nova divisão internacional do trabalho, e essa nova divisão internacional do trabalho também faz com que o Brasil tende a ter uma inserção econômica internacional diferente do que se tinha no período pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, até, mais ou menos, 1980, que é quando a gente começa, inclusive, a fazer análise do mundo do trabalho, que se trata do período inicial do nosso objeto de análise. Então, essas são mudanças que passam a ocorrer, principalmente dos anos 70 para cá, elas vão se intensificando, por exemplo, a questão da internet das coisas, da computação em nuvens, do big data, são processos que passam a manifestar de modo mais recente, mas isso está muito vinculado a toda uma dinâmica de mudanças produtivas e tecnológicas que passam a ocorrer antes, como é a incorporação da própria microeletrônica, que já é desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, que a microeletrônica passa a ser utilizada e disseminada dos processos produtivos mundiais, e não apenas dos processos produtivos, mas para toda a vida social. Então, para a gente poder entender a estrutura que nós estamos hoje, é necessário se orientar para esse conjunto de transformações que estão ocorrendo em todo o capitalismo mundial. O modo como isso repercute no Brasil tem a ver com a nossa inserção econômica internacional e tem a ver com processos que acabam sendo particulares e específicos do Brasil, mas são processos particulares e específicos que estão vinculados ao que ocorreu no Brasil antes de 1980. Ou seja, nós estamos querendo entender aquilo que ocorre a partir dos anos 80, mas a compreensão do que ocorre nos anos 80 tem que estar vinculada ao mesmo tempo às mudanças na nossa inserção internacional, como que elas possam ocorrer em função de todas as transformações que estão ocorrendo no capitalismo mundial, mas também em decorrência da própria estrutura que foi montada até os anos 80, da própria estrutura nos seus vários aspectos, econômico, social, urbano e etc. Então, nós vamos... Precisamos compreender que, por um lado, do ponto de vista social, propriamente dito, nós vamos ter que a sociedade brasileira se urbanizou de forma muito intensa no período de 1950 a 1980, principalmente. Nós tínhamos, em 1950, 36 da população do Brasil era urbana, e essa população urbana passa a representar 67% em 1980, quase 68% em 1980. Então, nós éramos uma sociedade rural, propriamente dita, e nos tornamos uma sociedade urbana. Além disso, a população cresceu muito nesse período, entre 1950 e 1980. Nós tínhamos 52 milhões de pessoas em 1950, chegamos, em 1980, com 119 milhões, ou seja, uma população que mais que dobrou num período de 30 anos. Ela cresceu muito, e ela cresceu se urbanizando. E essa população... E isso se deu, principalmente, em função do que foi o processo de transição demográfica que passou a se iniciar, principalmente, a partir dos anos 40, no Brasil, em que, naquele momento, houve, por uma questão de antibiótico, da incorporação de vacinas, contribuiu para que houvesse uma transição demográfica, reduzindo a taxa de mortalidade da população, mas mantendo uma taxa de fecundidade ainda bastante elevada, que fez com que o crescimento fosse ainda muito exponencial. Nós continuamos, neste aspecto, crescendo, do ponto de vista populacional. Hoje, se em 1980, nós tínhamos 119 milhões de pessoas, hoje, dado de 2021, estimativa populacional de 2021, são 213 milhões de pessoas. Ou seja, um crescimento ainda muito significativo, não chegou a dobrar nesse período, mas, do ponto de vista da massa de população, é um crescimento muito robusto. Mais de 90 milhões de pessoas se incorporaram à sociedade nesse período. Um saldo de mais de 90 milhões de pessoas. E nós continuamos nos urbanizando, uma sociedade que se tornou... Hoje, nós somos 85% da população urbana no Brasil. O que tem ocorrido, do ponto de vista da transição demográfica, é que, se no primeiro momento a gente tinha uma transição demográfica que ela reduziu a taxa de mortalidade e manteve alta a taxa de fecundidade, a gente passou também a um processo de redução da taxa de fecundidade. Então, mesmo tendo um aumento elevado da população, porque já tínhamos um patamar, uma quantidade grande de pessoas no país, isso fez com que, mesmo com a redução da taxa de fecundidade, a gente continuou aumentando o nosso crescimento populacional. O fato é que isso implicou, uma das consequências dessas mudanças na transição demográfica, implicou também na mudança do tamanho das famílias. As famílias que antes eram numerosas, elas se reduziram. E as famílias se tornaram menores. Essa mudança do tamanho das famílias com aquilo que está acontecendo na economia, no mercado de trabalho, vai também exigir a maior inserção de mulheres no próprio mercado de trabalho, principalmente de mulheres daquilo que a gente poderia chamar de classe média, porque as mulheres da classe trabalhadora, elas sempre estiveram inseridas no mercado de trabalho brasileiro. Mas aqui há esse período dos anos 80, principalmente para cá, dos anos 70, a gente já poderia dizer, é um período em que há uma maior inserção também das mulheres no mercado de trabalho. Dos anos 80 para cá, principalmente a partir da condição de 88, a gente passa a ter um processo muito elevado no nível de escolarização da população brasileira. Tem um processo de redução da taxa de analfabetismo, esse processo, ele se amplia, ele está correspondendo também com o aumento da média de escolaridade e com o aumento dos níveis de escolarização. Só para vocês terem uma ideia, em 1991, a partir de dados do Censo Demográfico de 91, apenas 3% da população possuía nível superior de escolaridade. Apenas 3% da população. Hoje, é mais de 10%. Então, isso tem consequências muito importantes para a reflexão que a gente vier a fazer sobre a nova ordem social, a nova estrutura social que passa a se apresentar para a nossa realidade. Do ponto de vista econômico, nós vamos observar que, naquele período de 1950 a 1980, foi um período de intensa industrialização no Brasil. Essa industrialização ocorreu em diversas etapas do processo produtivo, inclusive ocorrendo em todos os elos das cadeias produtivas que se desenvolveram no Brasil naquele período, em boa parte delas, pelo menos. e localizado principalmente nos grandes centros urbanos, que foram, na verdade, as metrópoles que se constituíram nesse período. Então, nós tivemos um intenso processo de industrialização. A partir dos anos 80, a gente passa a assistir aquilo que se convencionou chamar como esgotamento deste processo de industrialização. Esse esgotamento do processo de industrialização decorreu de um esgotamento da própria política de substituição de importações, que era a política que conduzia o processo que se fazia. Então, nós tivemos... A década de 80 foi uma década de crise, de grande crise econômica, inclusive considerada a década perdida no Brasil, e de crise social, com redução do poder aquisitivo da população, com aumento do salário, o aumento da inflação. A inflação se tornou um dos grandes problemas durante quase toda a década de 80 e começo dos anos 90. Então, neste momento, a gente passa a ter... E isso está vinculado também à própria dependência econômica internacional que o Brasil apresenta naquele momento, em função dos próprios empréstimos contraídos para financiar a industrialização brasileira, e tendo em vista o próprio choque do petróleo, que ocorre em 73, ocorre em 79, mas também o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos faz com que a gente tenha um problema de endividamento externo, e isso contamina toda a estrutura econômica brasileira, que tem repercussões sociais importantes e repercussões do próprio mercado de trabalho. Então, a partir desse momento, a gente passa a observar alguns processos que vão ser permanentes, apesar de em cada momento, com características diferentes, mas eles vão ser permanentes dos anos 80 para cá. Um desses processos está vinculado àquilo que a gente pode chamar de uma reprimarização da pauta exportadora. Apesar do Brasil ter se neutralizado de forma intensa até os anos 80, e deixar de ser uma economia dependente de produtos exportadores, de produtos primários exportadores, como era até 1930, quando a gente era dependente da exportação de café, a gente passa a se tornar uma economia cada vez mais dependente da exportação de produtos primários. Não é mais o café, mas agora é soja, é carne, são outros produtos primários, e também o próprio petróleo, que é um produto mineral do setor primário também considerado. A partir desse momento também, a gente passa a assistir um processo de desindustrialização da economia brasileira. Essa desindustrialização pode ser entendida em diversas formas, e em cada momento a gente vai ter determinadas características desse processo de desindustrialização. Mas a consequência disso que eu queria frisar aqui é que uma economia que vai se desindustrializando sem ter se modernizado suficientemente, como foi o caso da economia brasileira, ela vai perdendo um setor que é fundamental para engendrar a dinâmica da própria estrutura econômica. Então, esse processo ocorreu a partir dos anos 80 em função desse esgotamento da política de substituição de importações. Ele avança a partir dos anos 90 com aquilo que se convencionou a chamar de reestruturação produtiva, as mudanças que passam a ter nas empresas que sobreviveram àquele período. Ele se intensifica ainda mais com as políticas macroeconômicas que passam a ocorrer a partir do estabelecimento do Real, do Plano Real, e mesmo com as mudanças que passam a ocorrer na política econômica que implanta em janeiro de 99, aquilo que se convencionou chamado tripé macroeconômico. Essas políticas macroeconômicas, principalmente em função dos juros altos e de uma taxa de câmbio baixa, ela contribuiu para esse processo de desindustrialização da nossa economia. E isso foi um dos elementos também que possibilitou a ampliação do setor terciário. Então, a terciarização aqui, ela, ao mesmo tempo, está vinculada às mudanças que estão ocorrendo na indústria, do ponto de vista da reestruturação produtiva de atividades que antes faziam parte da indústria e que agora passam a fazer parte do setor de serviço, tem a ver também com mudanças que ocorrem no próprio terciário com a incorporação de microcomputadores. Os microcomputadores passam a aparecer nos anos 90, inclusive, ele possibilita o surgimento de ocupações que depois desaparecem, como é o caso dos digitadores. a internet que também surge nos anos 90, isso passa a ser disseminado e massificado, principalmente nos anos 2000, e isso também vai provocar mudanças no próprio setor terciário da economia. Então, nós temos um conjunto de mudanças que elas precisam ser compreendidas sobre diversas perspectivas, aqui eu tenho uma tentativa de poder ordenar esse conjunto de mudanças e dar um sentido a elas, que tem repercussões sobre a estrutura do mercado de trabalho e sobre a estrutura ocupacional propriamente dita. Aqui, só para poder ilustrar, são as pessoas ocupadas, segundo os grupos ocupacionais, em 1980, a partir dos dados de 1980 e em 2018. Aqui é em torno de 41 milhões de pessoas em 1980, que eram ocupadas, em 2018 é de 92 milhões de pessoas. Então, nós podemos ver que uma das mudanças mais significativas que vai ocorrer nesse período é a redução dos trabalhadores agrícolas. Nós tínhamos, em 1980, 12 milhões de pessoas que eram praticamente mais de um quarto da força dos ocupados no Brasil, mais de um quarto dos ocupados no Brasil faziam parte dos trabalhadores agrícolas. Esses trabalhadores agrícolas diminuem de forma significativa. Nós vamos ter, em 2018, 7 milhões, 952 mil pessoas que são trabalhadores agrícolas, mas uma população ocupada que mais que dobrou. Então, eram 12 milhões de 41 milhões, agora são 7 milhões de 92 milhões de pessoas. Então, essa foi uma das grandes mudanças. E essa redução do número de trabalhadores agrícolas, ela está vinculada com todo o avanço do agronegócio, esse processo de modernização, que para muitos é chamado de modernização conservadora, que passa a ocorrer no campo e isso leva a uma redução do número de trabalhadores. Mas, quando a gente passa a analisar outros agrupamentos, nós podemos ver que, desconsiderando aqui os trabalhadores agrícolas, o grupo ocupacional de maior peso na estrutura de ocupações era dos operários da indústria. Esse grupo vai perder, e aqui a próxima tela talvez seja mais significativa para a gente poder ver isso, porque eu estou trabalhando aqui com os dados em percentual, os operários da indústria eram de 11,7% e 80%, isso aqui é todo o Brasil, eles passam a ser de 10% em 2018. E há um aumento significativo dos trabalhadores da prestação de serviço e, eu vou chamar aqui a atenção também de vocês, dos profissionais de nível médio e dos profissionais de nível superior. Então, apesar dos profissionais de nível médio e de nível superior, parte deles poder estar vinculados às atividades produtivas industriais, grande parte deles estão vinculados às atividades do setor de serviços ou do setor terciário. Então, de um certo modo, as mudanças que nós vamos ter nessa estrutura ocupacional, elas vão em direção de uma maior ampliação do setor de serviços de ocupações que ao mesmo tempo se caracterizam por atividades precárias, com relações de trabalho precárias, caracterizadas como trabalho manual, sem grandes níveis de qualificação e outras ocupações que requerem um nível de qualificação mais elevado, como é o caso dos profissionais de nível médio e profissionais de nível superior. Eu vou destacar, eu vou chamar para a Tosmatela para falar sobre como que isso se manifesta nas metrópoles. Nas metrópoles, como nós podemos ver, os trabalhadores agrícolas em 80 já não eram tão significativos e reduziu ainda mais em 2018, porque os trabalhadores agrícolas são principalmente trabalho não-metropolitano. Mas veja o seguinte, os operários da indústria possuíam aqui 2.383.000 pessoas. Houve um aumento em termos absolutos, mas uma redução em termos da sua participação na estrutura ocupacional, o que pode ser aprendido pela próxima tela aqui, em que os operários da indústria reduziu a sua participação de 16,5% dos trabalhadores das metrópoles no Brasil para 8,8%, ou seja, uma redução significativa. Os trabalhadores da prestação de serviços aumentaram de 14,5% para 16% a sua participação. Houve um aumento também dos trabalhadores do comércio, houve um aumento dos profissionais de nível superior de 3,1% para 8,8%, dos profissionais de nível médio de 5,1% para 9%, e algo interessante a ser observado é a redução dos trabalhadores domésticos de 7,8% para 5,1%, apesar de ter tido um aumento em termos absolutos. Era de 1.129.000 pessoas nas metrópoles no trabalho doméstico, passou a ser de 1.678.000 nesse período. Também aqui há um aumento em termos absolutos dos trabalhadores dos transportes, apesar do aumento em termos percentuais ter sido apenas 0,5%. Então, aqui foi uma tentativa de poder ilustrar para vocês essas mudanças que estão ocorrendo na estrutura ocupacional brasileira, ocorrendo nesses diversos grupos ocupacionais. Então, o que nós tentamos fazer no livro, e eu gostaria de recomendar que vocês, quem tiver interesse de poder acessar o site do Observatório das Metrópoles, porque o livro está disponível de forma gratuita no site, em cada capítulo nós vamos analisar as condições pessoais, fazendo análise do ponto de vista do sexo, da cor ou raça, do nível de escolaridade, ou seja, daquilo que são atributos pessoais das ocupações em cada um desses momentos, 80, 91, 2000, 2010 e 2018, mas também análise das condições de trabalho, naquilo que essas pesquisas domiciliares nos possibilitam, análise da posição da ocupação, se são empregados com carteira assinada ou sem carteira, se são contrapróprias, se são empregadores, qual que é a posição na ocupação, análise sobre as horas trabalhadas, que esses trabalhadores realizam, sobre as horas trabalhadas, análise se contribui ou não para a previdência, e todas essas análises que nós fazemos de cada um desses grupos ocupacionais, é pautado num resgate que nós tentamos fazer sobre a sua constituição social, como é que se deu a constituição social, histórico social, de cada um desses grupos ocupacionais, como, por exemplo, eu trabalhei especificamente com os trabalhadores do comércio, então eu tento demonstrar a constituição histórico social desses trabalhadores, tanto aqueles vinculados aos estabelecimentos, propriamente dito, quanto aqueles que são vinculados ao trabalho de rua, ao trabalho no espaço público. Todos eles têm, crescem, o comércio é uma atividade que sempre existiu, mas essas ocupações passam a ser significativas também a partir dos anos 50, na nossa sociedade, e elas são explicadas também pelo próprio processo de urbanização que passa a ocorrer no Brasil. Mas nós vamos ter algumas situações de mudanças que ocorrem, por exemplo, no comércio, que estão vinculadas a processos de modernização que passam a ocorrer na economia e na sociedade que têm repercussão sobre o comércio e essas mudanças que ocorrem no comércio também repercutem sobre a vida social. Por exemplo, no que se refere ao surgimento do shopping center, o surgimento de hipermercados, algo que não existia até os anos 70 no Brasil, passa a ocorrer isso, essas mudanças que passam a ocorrer na atividade de comércio, elas, ao mudar a atividade, elas também têm implicações sobre as próprias ocupações que exercem as suas atividades econômicas nestes setores e isso também tem implicações do ponto de vista da própria sociabilidade que passa a ocorrer na sociedade. Uma coisa é a gente pensar em termos de práticas sociais, de estilo de vida ou mesmo de sociabilidades que se constituem a partir de práticas de comércio que a gente realiza no armazém, na boutique, que eram mais expressões do período anterior. Outra coisa é quando se dissemina a ideia do hipermercado, do shopping center, a própria sociabilidade também tende a se alterar e que a gente passa a ver mais recentemente mudanças. É um setor que não tem grandes mudanças ao longo do tempo, mas que recentemente com o surgimento do e-commerce isso também tem tido grandes repercussões sobre atividade econômica e sobre, portanto, as próprias ocupações que estão vinculadas a esta atividade. E vamos, também nesse capítulo, vou tentar trabalhar as diferentes formas de sociabilidade que se constituem em função das características distintas que tem do comércio que se realiza nos estabelecimentos daqueles que se realizam na rua, propriamente dito. Então, isso é apenas para assinalar que a gente tende a avançar numa reflexão mais aprofundada a partir dos dados que a gente consegue coletar nos censos de 80 a 2010, na PNAD contínua de 2018, mas evidentemente sem conseguir esgotar todas as possibilidades que esses dados nos oferecem pelo escopo do trabalho que foi feito e também sem conseguir esgotar do ponto de vista do que os dados não nos oferecem. Então, existem vários processos que estão impulsos na sociedade que a gente não consegue captar por meio destes dados. Mas só para vocês terem ideia, se é uma mudança estrutural bastante significativa que antes elas se... elas poderiam ser enquadradas numa sociedade urbana-industrial que foi a que se constituiu entre 50 e 80, e agora a gente pode falar que essas ocupações estão vinculadas a uma sociedade que é muito mais terciária, um urbano-terciário, urbano de serviço, do ponto de vista do rendimento não houve muitas mudanças. Na verdade, nós vamos perceber que o rendimento médio total ele aumenta, aqui ele está... os dados estão todos para 2019, o rendimento médio aumenta, mas apenas algumas categorias possuem de fato um aumento real aqui neste período, como é o caso dos trabalhadores domésticos. Os trabalhadores domésticos, eles têm uma característica muito interessante dos trabalhadores domésticos, é que nos anos 80, boa parte dos trabalhadores domésticos moravam ainda na casa dos patrões, e hoje isso é um número muito reduzido. E a gente passa a observar também que os trabalhadores domésticos passam a ter uma nova estratégia de obtenção de renda. Antes, boa parte deles trabalhavam a semana toda na casa de uma mesma pessoa ou de uma mesma família, agora, nos últimos tempos, passou a surgir o que é chamado de diarista. E isso é uma forma de... é uma nova estratégia que aumenta a renda, mas o fato de aumentar a renda não se traduz em aumento de proteção social. Então, continua ainda a ser um grupo muito vulnerabilizado apesar do aumento da renda. Então, esse tipo de discussão está presente no nosso capítulo. Também tem um aumento aqui sobre os professores. Os professores têm um aspecto institucional que muda a partir da LDB de 96, que vai ter repercussões sobre os professores, o Fundeb, tudo isso vai contribuir para esse aumento médio da renda dos professores, o Fundeb, antes, depois o Fundeb, uma categoria que é as ocupações de segurança pública e forças armadas estão aqui dentro, é uma das categorias que aumenta a renda nesse período. De um modo geral, as outras ocupações, como é o caso dos profissionais de nível superior, não sei se vocês lembram, nós tínhamos 3,3% de pessoas de nível superior em 80, aumentou para 8,8%, ou seja, aumentou de forma significativa o percentual de pessoas que estavam em ocupação que exigiam nível superior de escolaridade. Isso não se traduziu em aumento de renda. Então, uma das questões que se coloca é que esse aumento da escolarização que passa a ocorrer na sociedade brasileira ocorre numa situação em que a estrutura econômica passa a se tornar mais debilitada e isso faz com que ao ter uma oferta muito grande de pessoas mais qualificadas com ocupações não tão mais debilitadas em função desse conjunto de transformações, isso leva a uma redução da média de rendimento nessas ocupações. Então, todo esse esforço pessoal, coletivo, que ocorreu nesse período, não seriamente ele se traduziu em melhores condições de vida. então, isso tem impacto nos processos de sociabilidade do trabalho como eu salientei aqui no que se refere ao trabalhadores do comércio, mas essa sociabilidade do trabalho pode ser pensada a partir do próprio processo de desindustrialização em que aquelas ocupações operárias que antes trabalhavam no mesmo espaço de trabalho tinham maior poder de mobilidade, de realizar mobilizações, portanto, de construir uma identidade coletiva isso tem se transformado, temos consequências do que se refere aos próprios impactos nas expectativas de vida, o processo de precarização que vai se dando não para todas as ocupações, mas para diversas ocupações que passam a ocorrer, isso nos leva a questões sobre que ordem social ou que estrutura social é essa que passa a se constituir, que nós passamos a ter na nossa sociedade no momento atual. para não se estender muito, eu fico aqui com essa questão e me coloco à disposição para o debate, para a discussão com todos vocês. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de carabenizar o professor Marcelo da excelente, muito abrangente análise sobre o mercado de trabalho brasileiro e as transformações da sociedade ao longo desse período que foi analisado. era uma análise bastante completa que promove um diálogo essencial entre vários processos que nós estudamos teoricamente mais frequentemente no nosso programa e os dados quantitativos que exemplificam e nos dão um mapa para a dimensão dessas mudanças e transformações com a exemplificação de vários processos que tiveram lugar nesse período. Eu queria também agradecer a presença da professora Vânia, coordenadora do nosso programa, da professora Luciana Soares, do professor Mauro Campos, além dos nossos discentes que estão aqui presentes prestigiando essa palestra do professor Marcelo. Bom, para quem não pôde assistir ou queira assistir novamente, essa palestra vai ficar hospedada no nosso site no YouTube. Então, quem queira assistir depois tem essa possibilidade. Bom, tenho aqui alguns comentários e perguntas para o professor Marcelo que são umas reações um pouco espontâneas em torno do que eu vi agora há pouco. Bom, nesse estudo que foi realizado nós vimos que é uma interessante abordagem de grupos de trabalhadores dos três setores da economia, públicos e privados, com seus recortes específicos que refletem variações de classe, de gênero, escolaridade nas regiões metropolitanas, brasileiras, nesse período, e com essa dimensão temporal nas transformações. Eu pergunto, em primeiro lugar, em que medida se fez notar influências dessas políticas não desenvolvimentistas da última década, dessas transformações escriturais? Então, a tendência de reversão desse processo que tinha ocorrido de reprimarização, de desindustrialização, mesmo nesse período, em que medida essas políticas tiveram efeito real sobre esses processos. Uma outra inquietação que eu tive aqui é em relação à composição dos trabalhadores da indústria. Como isso se distribui em termos de indústria de transformação, indústrias extrativas, bens de consumo não duráveis, como alimentícias, vestuário, ou as duráveis? Em que medida também essas indústrias extrativas, como no nosso caso aqui na região, que é de petróleo ou mineração, como esses números que foram apresentados aqui, que tem uma variação, mas talvez tenha uma dimensão mais profunda se a gente leva em consideração que aparece como trabalho industrial, mas não indicam, aparentemente, esse processo de reprimarização que tem em curso. então a gente tinha uma presença de uma indústria de transformação de produtos não duráveis mais frequente na década de 80, 70, com a exigência de índices de nacionalização dos componentes, que a gente pode ter uma produção de automóveis, por exemplo, com maior parte dos componentes importados, a ideia das maquiladoras, a gente tem essa característica presente nessa indústria de transformação de bens não duráveis nessas décadas mais recentes. Eu não sei se o estudo abrange essas dimensões, eu gostaria que o senhor Marcelo comentasse, e também a presença de indústrias como de processamento de alimentos, por exemplo, entre os bens de consumo não duráveis, que há toda uma mudança de comportamento da população, que passa a consumir mais produtos nas últimas décadas, por conta mesmo da urbanização, todas as demandas que as pessoas passam a ter, as mulheres do jornal de trabalho, a questão do trabalho doméstico, que muda também o perfil do trabalho doméstico, então, essas mudanças mais qualitativas, eu gostaria que o senhor comentasse sobre como isso foi abordado nesse estudo. Temos aqui também a pergunta para a Luciane, a gente está aqui no chat, que diz respeito ao trabalho doméstico, se há separação de trabalhadores domésticos e diaristas, acho que ele comentou um pouco como a gente já fala, e se as prestadoras de serviço como mês seriam as diaristas desses números. Vou fazer essas duas perguntas para não acumular muita coisa, depois temos os nossos licentes aqui que a gente passa para fazer mais em blocos. Então, desde já agradeço aqui a presença do professor Marcelo, essa fala muito abrangente, inspiradora, que desperta várias reflexões, e abri a palavra aqui para ele comentar um pouco que a gente trouxe para ele até agora. Obrigado, Ricardo, e obrigado ao público pelas questões que foram colocadas. Eu vou partir dessa aqui. para... Eu falho aqui o meu... Vocês para todo mundo? Eu falho aqui o meu... o senhor Marcelo retornar, deu travada aqui na tela dele, nós estamos sem áudio também no momento. posso continuar falando agora? Eu acho que deu uma travada? Agora voltou. Tá, deu uma travada, né? Fala desde o começo, por favor, que a gente não pegou nada disso. Tá bom. eu queria dizer o seguinte, que todo o trabalho foi baseado em uma análise a partir desses dados obtidos nessas pesquisas domiciliares do IBGE, que são... que tem grandes vantagens em termos de análise, inclusive por essa perspectiva de conduzir uma análise nacional, mas que tem outras vantagens porque essas pesquisas domiciliares nem sempre fazem todas as perguntas que a gente gostaria de fazer, né? Pra poder avançar nos estudos do trabalho. De todo modo, pra que essa discussão não ficasse apenas falando do dado propriamente dito, até porque o dado ele é uma construção social, o dado ele é construído. Então, é importante que a gente saiba como se dá a construção deste dado e saiba como interpretar este dado à luz dos processos sociais, econômicos, políticos, que explicam esses dados existentes. Por isso que uma... pra cada capítulo que nós construímos, a ideia foi poder apresentar essa constituição sócio-histórica do grupo, dar uma... fazer um resgate de como cada um desses grupos se constituíram na nossa sociedade, porque à luz desses processos da sua construção sócio-histórica, a gente teria maior condição de olhar para esses dados e perceber as mudanças que passam a ter nesses grupos ocupacionais. Então, apesar de ser um estudo que tem como subsídio de análise dados quantitativos, a gente procurou avançar sobre isso numa reflexão também mais interpretativa a respeito dos processos sociais que explicam as mudanças ou permanências nos dados que nós estamos observando. No que se refere aos efeitos das políticas neodesenvolvimentistas, eu diria o seguinte, que essas políticas que foram cunhadas como neodesenvolvimentista, que é as políticas do período dos governos do PT, principalmente o final do primeiro governo Lula, o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma, elas tiveram efeitos significativos, mas que eu poderia dizer que eles foram muito mais conjunturais do que de mudanças estruturais propriamente dito. Um efeito, por exemplo, significativo que foi conjuntural é significativo porque isso é importantíssimo para a população, que é o aumento da renda, aumento da renda dos trabalhadores que tinham menor remuneração, e isso se deu por meio da política de aumento do salário mínimo. Mas isso não, apesar da sua importância, isso não provocou necessariamente um aumento em termos de estrutura social, foi um elemento que chega a provocar mudanças estruturais no mercado de trabalho. Agora, tem um outro elemento que está vinculado a isso, que também faz parte dessas políticas neodesenvolvimentistas, que nesse momento ela se manifesta de forma importante, que tem a ver com a maior formalização do trabalho, foi um momento em que houve uma redução da informalidade do trabalho na economia brasileira, e essa redução da informalidade se deu para e passo a um aumento de pessoas com maior quantidade de carteiras de trabalho assinadas, e isso significa que as pessoas passaram a ter uma maior condição de proteção social, porque na medida em que se passa a ter carteiras de trabalho assinadas, isso leva a ter as pessoas se beneficiarem do conjunto de direitos que a CLT proporcionava, pelo menos até antes de 2017, mas que ainda continua proporcionando uma série de direitos que estão vinculados à carteira de trabalho assinado. Então, nesse sentido, do ponto de vista da proteção social, o aumento da formalização que se dá sobre este mecanismo é algo significativo para a população como um todo. Não chega a ser uma mudança na própria ordem social, mas ela melhora as condições de vida da população, tanto do ponto de vista da renda quanto do ponto de vista da proteção social. O MEI, que passa a ocorrer no governo Dilma, em 2011, que existe o MEI, ele também é nessa tentativa de aumentar a formalização da atividade econômica, por isso que ele é um CNPJ, não é uma carteira de trabalho, mas na perspectiva também de aumentar a proteção social, nem que seja aquela proteção que está vinculada à aposentadoria, que não é o que a CLT garante, a CLT garante férias, a CLT garante se a pessoa adoece, ela pode se afastar e ser remunerada, a CLT garante folgas, horários de trabalho, então tem uma série de elementos que são garantidos pela carteira de trabalho que o MEI não é suficiente para isso, apesar de dar algum tipo de proteção que está vinculada à questão da aposentadoria. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essas mudanças dessas políticas, elas foram importantíssimas para as condições de vida da população, mas não foram capazes de mudar a estrutura do mercado de trabalho, a estrutura ocupacional ou a parte disso, a própria estrutura social brasileira. A pergunta que se refere à composição dos trabalhadores da indústria é interessante porque é o seguinte, nós organizamos este grupo como o grupo ocupacional dos trabalhadores da indústria, nós retiramos os operários da construção civil que fazem parte também do setor industrial, do setor da construção, e deixamos todos os outros, mas internamente a análise foi feita a partir de uma classificação que nós já tínhamos antes no Observatório das Metrópoles que separa os trabalhadores da indústria entre trabalhadores da indústria tradicional e trabalhadores da indústria moderna. Aqui não está a separação se ela é de transformação, se ela é extrativa ou se ela é de utilidade pública. A separação se dá é essa. Os trabalhadores da indústria tradicional estão mais vinculados no modo como a gente tenta realizar essa classificação, aquelas atividades industriais que estão relacionadas ao que a gente pode chamar da primeira revolução industrial. A indústria texa, de madeira, são as atividades desse tipo. Mesmo que também nessas atividades hoje a gente passe a ter transformações importantes do que se refere à tecnologia, à química, nos processos industriais vinculados a essa indústria, mas são aquelas atividades industriais que estão relacionadas à primeira revolução industrial que são denominadas de indústria tradicional. e as atividades mais vinculadas à segunda revolução industrial seriam as atividades chamadas de indústria moderna. Então, nós temos operários da indústria tradicional e os operários da indústria moderna. Há diferenças entre eles, há diferenças principalmente do ponto de vista da proteção social e da renda, você tem um nível de renda maior, e também de escolaridade, não são de modo geral ocupações que exigem nível de escolaridade muito elevado, mas há algumas diferenças em termos de escolaridade das pessoas que estão entre os operários da indústria moderna em relação àqueles que estão entre os operários da indústria tradicional. Então, a análise que é feita, e uma das coisas interessantes que eu acho que é bom destacar deste capítulo que trata dos operários da indústria, é que vocês viram que de fato houve uma redução dos trabalhadores da indústria no Brasil, ele reduziu de 11,7% para 10%, parece uma redução pequena, parece uma redução pequena em termos de participação. O que ocorre é que esses processos têm que ser lidos à luz da própria desindustrialização que está ocorrendo no Brasil. O que ocorre é que nas metrópoles é que tem reduzido os trabalhadores da indústria. No Brasil, não metropolitano, não, tem se ampliada a atividade industrial, não são atividades necessariamente mais sofisticadas, mas elas têm se ampliado para o interior do país, para aquilo que a gente chama de Brasil, não metropolitano. E elas têm se ampliado para outras regiões, que não necessariamente a região sul e sudeste, onde que eram os lugares que tinham maior concentração da atividade industrial. Então, nós estamos tendo mudanças na indústria, que está vinculada ao processo de desindustrialização, mas também mudanças territoriais que precisam ser consideradas. Então, a discussão da desindustrialização está muito mais focada nesses processos que ocorrem no sudeste, principalmente em São Paulo, do que o que está acontecendo no resto do país. Sobre o trabalho doméstico, os trabalhadores domésticos, não é possível a gente identificar pelos dados que tem do censo, não é possível identificar se as pessoas elas são diaristas ou se elas trabalham de forma permanente para uma mesma família. Essa separação não é possível ser feita. Só é possível a partir de uma variável que agora eu não sei se tem em todos os censos, que é a quantidade de trabalho. Se você tem um trabalho, você tem mais de um trabalho. Eu não me lembro agora se isso tem em todos os censos demográficos. Então, onde tem essa pergunta, é possível saber se a pessoa trabalha em mais de um lugar. E aí sim perceber se isso seria um indício de que, no caso das trabalhadoras domésticas, seria um trabalho de diarista. Mas dá para saber o lugar onde as pessoas moram. Porque na composição do domicílio, na composição das pessoas no domicílio, além do responsável pelo domicílio, cônjuges de filhos, netos, avós que podem morar no mesmo domicílio, tem trabalhadores domésticos. Isso se reduziu muito. Então, essa situação da trabalhadora doméstica que mora na casa do patrão, apesar de ainda existir, é uma situação muito menor do que era nos anos 80. Então, isso alterou a situação, a condição de vida das trabalhadoras domésticas, alterou de modo significativo. Ao meu ver, também, o aumento, ela passar a ter mais de trabalho se tornando diarista, altera também a sua situação de vida na medida que é uma nova estratégia de obtenção de renda, apesar disso não se traduzir necessariamente em melhores condições de trabalho e maior proteção social. Ainda é muito frágil, continua sendo ainda a ocupação mais precária que a gente tem na estrutura ocupacional brasileira. Eu acho que eu passei pelas questões que foram aqui apontadas. Temos novas, Marcelo? A gente tem uma aqui uma pergunta aqui de estudantes principalmente muito curiosos e ávidos por respostas, às vezes a gente tem que deixar claro algumas coisas. Esse estudo é um estudo conduzido por uma equipe grande, não é, Marcelo? Do observatório da Metrópolis. Quantos vocês são? Esse estudo foi conduzido, teve uma participação de 29 pessoas. Teve uma participação de 29 pessoas. Ele foi um estudo que nós conduzimos a partir daqui do Rio de Janeiro. Foi aqui que nós montamos todas as bases de dados, organizamos todo o trabalho de compatibilização dos centros demográficos nessa organização dos grupos ocupacionais, na definição territorial dos espaços metropolitanos, porque o que é metrópole hoje não era necessariamente em 1980, então você tem que compatibilizar também espacialmente para que a comparação ao longo do tempo ela respeite as delimitações espaciais, senão a gente vai estar comparando laranja com banana. então esse trabalho de compatibilização também foi feito aqui, toda a formulação, a orientação metodológica, mas que a gente teve um processo de, foi mais de dois anos de realização desse trabalho e um processo de muita discussão de cada um desses capítulos que foi feito antes de ser publicado, antes de ser publicado, nós discutimos cada um deles então foram meses de discussão, então foi um processo bastante coletivo e que envolveu um convite de 29 pessoas. Isso é uma, algo de deixar bem claro, porque às vezes a gente tem a vontade de fazer uma pesquisa no mesmo porte e tem que ter, pensar aqui porque são vários pesquisadores trabalhando juntos, produtivamente, é uma pesquisa de, é nacional, não é, Marcelo? Nacional. É verdadeiro, né? É nacional. Tanto a abordagem é nacional quanto a mão de obra foi nacional, porque nós foram pesquisadores de todos os núcleos do Observatório das Metrópoles, só que antes a gente tinha uma experiência de cada núcleo fazer uma análise sobre a sua religião metropolitana. Então, dessa vez, foi a primeira vez que cada núcleo pode fazer fazer uma análise de um grupo ocupacional para todo o Brasil, comparando o Brasil metropolitano de não metropolitano. O núcleo que eu falo são os núcleos da rede Observatório das Metrópoles, que em várias regiões metropolitanas nós temos lá programas de pós-graduação que têm pesquisadores e estudantes que constituem o núcleo do Observatório das Metrópoles e são esses núcleos que nós, pessoas desses núcleos que nós envolvemos para poder realizar essa pesquisa. É uma equipe interdisciplinar? Interdisciplinar. Sociólogos, economistas, demógrafos, estatísticos. Isso aí é como saber como o Júlio está fazendo a gente trabalhando junto, não é? Sim, sim. Que é uma característica do Observatório das Metrópoles. O Observatório, até porque o nosso objeto que é a metrópole, ele é um objeto que precisa ser analisado sobre diversas perspectivas, do ponto de vista geográfico, do urbanismo, do ponto de vista da arquitetura do urbanismo, da sociologia, da ciência política. Então, na nossa rede de pesquisa, nós temos pesquisadores nessas diversas áreas. Claro, cada um vinculado a um tema, outros vinculados a outros temas, mas há essa diversidade que possibilita a gente ter essa possibilidade de um trabalho como esse, de abrangência nacional e também interdisciplinar. mas eu queria dizer que apesar disso tudo, a orientação do trabalho tem uma dimensão econômica e também sociológica. A dimensão sociológica seria a predominante do ponto de vista de compreender os processos sociais de mudança que estão impulsos na sociedade a partir desse desse objeto que são os grupos educacionais. É, precisa, é muito interessante, eu vou procurar o material aqui, né, tá no site, né? Tá no site. O link aqui apareceu, né, nos comentários. sim, foi colocado aqui. Então, a gente vai passar para as perguntas, né, dos nossos discentes aqui. Primeiro, eu vou colocar na ordem aqui, né, do Ives e da Jéssica. O Ives perguntou aqui, o empreendedorismo por necessidade aquele que leva o indivíduo a se adequar na informalidade que está muito presente no setor de serviços como no trabalho urbanizado parece acentuar a presença da figura jurídica do MEI. No entanto, esse aumento pode ser caracterizado como a maior taxa de empregabilidade ou apenas como alternativa de subsistência desses trabalhadores. A outra pergunta aqui é da Jéssica, né, que parabenizou pela exposição. E perguntou se o senhor poderia falar um pouco sobre o critério utilizado na definição dos recortes metropolitanos e não metropolitanos. Deixa eu começar por essa última. O IBGL, ele possui um estudo que é Redes de Cidades. Agora esqueci o nome. É a REGIC. ele faz um estudo sobre a rede de cidades que existe no país e hierarquiza todas essas cidades existentes. Então, nessa hierarquização, o IBGE identifica alguns lugares que são denominados de metrópole. As metrópoles são aquelas que ocupam a posição mais superior nessa rede de cidades. então é isso. Uma hierarquia de cidades e as metrópoles são o que ocupam a posição mais superior. Entre as metrópoles também há hierarquia. São Paulo é classificado como a metrópole, a grande metrópole do país, a região metropolitana de São Paulo. E aí abarca toda a região metropolitana, considerada como a grande metrópole nacional. Depois, nós temos duas metrópoles nacionais, são chamadas de metrópoles nacionais, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, é considerada uma metrópole nacional, e a área metropolitana de Brasília, também é considerada tendo em vista, porque o que se define como metrópole? Metrópole é um espaço que tem uma capacidade de polarização de outros espaços. E essa capacidade de polarização de outros espaços tem a ver com uma capacidade de comando, que ela realiza de um território mais abrangente, mas que se circunscreve em determinado lugar. Isso ocorre principalmente do ponto de vista econômico, mas pode ocorrer do ponto de vista cultural e também político. O caso de Brasília tem essa capacidade de polarização do espaço nacional pela sua dimensão política, por ser capital nacional. Isso se repercute em termos de fluxos populacionais, fluxos populacionais são permanentes, no caso de Brasília, em termos de fluxos para o trabalho, então, a dimensão dos fluxos vinculados ao trabalho também ocorre, e fluxos econômicos. Então, esses espaços que polarizam, eles acabam se expressando, manifestando, em função desses fluxos que ocorrem. A grande metrópole nacional, portanto, é São Paulo. Ela tem a capacidade de polarização de todo o espaço nacional, e para além do espaço nacional. Inclusive, antes, em outros momentos, até no estudo da Saskia-Sassi, em São Paulo, é considerada uma metrópole, uma cidade global, devido à sua presença mundial. nós temos, portanto, as duas grandes metrópoles nacionais, que são Rio de Janeiro e São Paulo, e depois nós temos metrópoles regionais, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus e Goiânia. São essas as outras metrópoles regionais. Nesse estudo de 2008, que foi o que nós utilizamos, eram 12 metrópoles no país, e abaixo das metrópoles nós vamos ter capitais regionais. Capital regional não necessariamente é uma capital de unidades da federação, são capitais de uma determinada área, nessa ideia de essa hierarquia de cidades que o IBGE faz da rede urbana. Então, tem capital A, capital B. Eu sei que Campos é uma capital, não sei de qual nível, porque Campos possui uma certa centralidade nessa região do Norte Fluminense. E nós vamos até chegar em cidades que não têm nenhuma capacidade de polarização, são cidades que são polarizadas por outro espaço. Então, o que nós fizemos? Nós nos baseamos na Regique de 2008, que foi identificado 12 metrópoles, juntamos os municípios dessas 12 metrópoles e chamamos isso de Brasil metropolitano. Todos os demais municípios do Brasil, nós chamamos de Brasil não metropolitano, porque, para um estudo como esse, fazer uma comparação entre todas as metrópoles era muito difícil, então, a gente resolveu juntar para poder fazer também uma análise nacional. Em 2018, o IBGE divulgou uma nova Regique, não, a nova Regique é de 2018, mas só foi divulgada em 2020. Em 2020, o IBGE divulgou uma nova Regique que ele passou a classificar 15 metrópoles no país. Dessas 15 metrópoles, entraram a metrópole de Florianópolis, da Grande Vitória e de Campinas. Campinas passou a ser a primeira área denominada de metrópole que não tem como polo uma capital de unidades da federação. Mas, nosso trabalho já estava em curso, não deu para a gente poder reorganizar todas as bases de dados e incorporar esses outros três espaços. Então, o Brasil metropolitano compreende as 12 metrópoles identificadas na Regique de 2008. E sobre empreendedorismo, empreendedorismo é algo que se disseminou esse termo na sociedade brasileira nos últimos tempos. inclusive também existe agentes que conduzem determinadas ações na sociedade que levam à emergência deste termo, como é o caso do Sebrae, por exemplo, mas que é na perspectiva das pessoas poderem desenvolver seu próprio negócio e como se o desenvolvimento do próprio negócio decorresse desta capacidade empreendedora. E esse termo que está vinculado a esta dimensão também foi se transformando na nossa sociedade e sendo capturado também com outros sentidos de que o desenvolvimento do próprio negócio está vinculado à realização de diversas outras atividades em que as pessoas não têm a autonomia que seria aquela que caracterizaria uma atividade empreendedora propriamente dita. E passou a se vincular a diversas atividades que passaram a se construir na nossa na nossa sociedade principalmente como é o caso dos trabalhadores de Uber dos trabalhadores mesmo de serviços de entrega que passam a incorporar essa perspectiva do empreendedorismo na atividade que realiza e isso tem um efeito ao meu ver que ele é perverso do ponto de vista das consequências sociais advindas desta incorporação porque isso altera a própria relação de trabalho ou a perspectiva da relação de trabalho em que essas pessoas estão inseridas. O MEI foi uma tentativa de formalização de atividades existentes na nossa economia garantindo certa proteção social como eu disse a partir da Previdência e evidentemente que o MEI passa a ser um elemento de reforço dessa perspectiva empreendedora eu acho que ele tem a sua importância tendo em vista que o Brasil sempre se caracterizou por uma boa parte das ocupações serem ocupações informais mesmo elas tendo sido reduzidas no período dos governos do PT ainda eram níveis muito elevados a gente tinha taxas de informalidade próximo de 60% da ocupação brasileira ela se reduziu de forma significativa mas para em torno de 40% ou seja ainda um contingente muito grande dos ocupados brasileiros numa situação de informalidade e uma forma de garantir certa proteção social seria por meio dessa tentativa de formalização que seria do MEI ou seja tem essa perspectiva que ao meu ver é uma iniciativa que tem a sua importância mas que também contribui para toda a ideologia que está por trás da perspectiva do empreendedorismo que passa a ser disseminada na sociedade não quero dizer que o MEI em si ele é ruim e nem que ele é bom em todo o seu sentido porque ele não garante completa proteção social mas que ele precisa ser compreendido nessa vinculação com essa ideologia empreendedora que tem em si um aspecto perverso para as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores mais precários da sociedade acho que muito do que é chamado de empreendedorismo é trabalho informal simplesmente é exatamente teve uma pesquisa no IBGE que teve duas edições que foi esse enfim que teve uma edição de 1987 e de 2003 lembra que na minha época da minha tese eu abordei essa fez uma apanhada dessa esse histórico dessa pesquisa que considerava esse inf sobre economia informal acho que ela não saiu mais ela saiu nos anos 2000 isso foi em 97 de 2003 e eu lembro que o critério de desinfeição de informalidade não era jurídico como o caso do MEI ela abrangia qualquer empreendimento que tivesse menos de 5 empregados de seleção da amostra então do universo desculpe mas em todo caso ver como essas relações que definição de informalidade elas são tanto quanto nebulosas às vezes tem critérios diversos e essa questão do empreendedorismo ela é muito amascara muito o que é trabalho informal o problema é o seguinte que se ela mascarasse apenas do ponto de vista estatístico o analista teria condições de fazer essa separação e tentar identificar a natureza de cada categoria mas o problema quando isso se dissemina socialmente isso se incorpora no discurso dos próprios trabalhadores então porque isso essa incorporação ela altera a visão que os trabalhadores tem das suas relações de trabalho do trabalho que realiza então e aí nesse sentido ele é perverso né na medida em que ele se dissemina socialmente sendo temos uma pergunta aqui do Wallace que parabenizou sua apresentação e se gostaria de ouvi-lo por favor sobre a questão da reprimarização econômica o papel do agronegócio nesse processo econômico e político temporâneo tá obrigado Wallace o que nós temos vendo é o seguinte desde os anos 70 o Brasil ele inclusive em função de pesquisas públicas ele tem avançado né na na constituição disso que passou a se convencionar como agronegócio né na medida em que houve um processo muito significativo de modernização da da agricultura né da agricultura brasileira inclusive passando a produzir em lugares que antes era impensável se produzir como é o caso do Cerrado no Cerrado não se tinha perspectiva de produção até que houve mudanças né tecnológicas que propiciaram essa produção tanto é que nos anos 80 que é considerada a década perdida na na vai ser considerada a segunda né porque a primeira agora é essa que a gente acabou de sair que é dos anos de 2011 a 2020 que teve um nível de crescimento muito menor do que 80 mas em 80 que foi considerada a década perdida a atividade agrícola ela foi bem positiva ou seja não teve teve crescimento no setor agrícola no país né que já era resultado de todas essas mudanças que estavam ocorrendo na agricultura desde os anos de setembro em função de pesquisa pública em Brapa né várias universidades do país também contribuíam nesse sentido o que nós vamos ter que principalmente ao final dos anos 90 começo dos anos 2000 né com o papel destacado que passa a ter né é a Ásia principalmente a China isso leva a um aumento de forma muito significativo né das exportações brasileiras tá e as exportações brasileiras elas ela mesmo com um câmbio baixo né que não é tão favorável é uma atividade que contribui que aumenta muito em função disso que vai ser chamado de efeito China tá então é uma e essas exportações elas elas se ampliam muito num contexto em que as atividades econômicas a indústria já tá passando por um processo de desindustrialização e não sei se vocês vão poder considerar que esse momento de aumento das exportações dos produtos agrícolas brasileiros ele também é um momento que a gente passa a incorporar fazer importações de produtos chineses de produtos panufaturados né isso aumenta não só chinês mas principalmente isso aumenta de forma demasiado na nossa economia que tem efeito sobre a indústria né que ou seja também é algo que contribui para a desindustrialização e isso também tá vinculado ao câmbio um câmbio que é favorável às importações tá e por outro lado os nossos os nossos industriais aqui com a taxa de juros que sempre foi muito elevada acaba preferindo fazer aplicações financeiras né cobrar títulos da dívida pública do que investimento produtivo então é um conjunto de políticas macroeconômicas que acabaram contribuindo para esse processo de desindustrialização e ao mesmo tempo para a reprimarização da economia brasileira né o fato é que o fato é que apesar dessa atividade econômica ter se modernizado né o agronegócio hoje é bastante significativo né do ponto de vista social as repercussões deste setor eles não não é muito pouco para para a sociedade veja que do ponto de vista do emprego o que a gente observa é uma queda nessas quatro décadas e uma queda significativa era de 12 milhões para 7 milhões de 12 milhões quando a gente tinha 41 milhões de ocupados para 7 milhões quando a gente tem 92 milhões de ocupados então proporcionalmente a queda é altamente significativa né e uma forma de distribuir renda na sociedade é com medo do emprego né então é um setor que se modernizou e reduziu o emprego a tecnologia que é utilizada no agronegócio boa parte vem de fora né não estou falando só das máquinas dos equipamentos mas dos implementos agrícolas também né nem toda tecnologia hoje ela é desenvolvida aqui então é um setor também que nos torna dependente economicamente dos países centrais né ou mesmo da China tá então é tem a sua importância do ponto de vista do balanço de pagamentos né tendo em vista as exportações que tem uma expressão muito grande né no nosso balanço comercial é mas com consequências é não tão significativas para para a nossa sociedade né então é eu penso que é importante a gente preservar né essa atividade econômica né tendo em vista todo o seu desenvolvimento que já ocorreu até os dias de hoje mas nós não podemos ficar dependentes de atividades primárias né e é nesse sentido que se fala nesse processo de reprimarização é reprimarização porque até os anos 30 nós éramos dependentes de exportações de produtos primários nós não tínhamos uma indústria desenvolvida né a gente passa a ter um processo de industrialização a partir dos anos 30 se intensifica nos anos 50 né e a gente passa de fato a ser uma economia urbana industrial só dos anos 80 pra cá a gente está nós estamos voltando pra trás e passando a ser dependente cada vez mais de produtos primários seja produtos agrícolas seja produtos minerais tá então isso é sobre essa perspectiva que se fala nesse processo de reprimarização e as consequências sociais elas não são muito boas né uma economia que passa a depender de produtos primários a indústria ainda continua sendo né a atividade econômica com maior capacidade de dinamização né e de transformação estrutural de uma sociedade eu tenho dado né algumas leituras pra nossos estudantes né sobre CEPAL dependência né porque são processos né que são tem uma uma novidade em relação que houve nas décadas anteriores né século passado principalmente mas que é uma atualização de uma série de coisas também né que permaneceram inclusive né essa essa situação de dependência né ela se reconfigura né mas é algo que permanece né então a gente retornar esses clássicos né acho que ajuda muito a compreender né o momento não com certeza é fundamental compreender como que se constituiu a estrutura que tem se transformado e e essa compreensão ela evidentemente se dá a partir desses clássicos né da da formação econômica do Brasil da formação social brasileira até que a gente possa ter maior capacidade de refletir sobre essas mudanças que tem o curso né que nós estamos vivenciando estou recebendo agora um lembrete do tempo né a gente está assim caminhando aqui para o final um encontro muito produtivo aqui né uma discussão muito rica né então eu recomendo aqui aos estudantes né que divulguem que é que possam assistir novamente né essa gravada né no nosso canal do youtube mais uma vez agradecer ao professor Marcelo aqui pela pela tarde aqui né de discussões muito ricas né e que a gente se sente muito honrado aqui pela presença dele que a gente possa continuar esse diálogo em outros momentos né que a gente tenha é continuidade dessas discussões aqui que são de da mais alta importância bom obrigado mais uma vez Marcelo obrigado aos docentes aos discentes que compareceram aqui na sessão e puderam contribuir aqui para essa tarde ser uma tarde de diálogos muito frutíferos só que agradeço Ricardo agradecer a todos os discentes docentes do programa de sociologia política foi um enorme prazer poder estar aqui dialogando com vocês estou disponível para outras oportunidades espero que presencialmente em breve né Marcelo esperamos esperamos muito obrigado boa tarde a todos e todas